Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, amanhã desta quinta-feira, dia 16 de dezembro de 2021. Vamos subindo, para a obra atualizando mais uma vez aqui na data de hoje, o tempo vai fechando por aqui, acho que daqui a pouco vai cair chuva, meu microfone caiu, é por isso que está ruim aqui, o microfone cruzeirou aqui, são esses problemas, prontinho, agora estamos de volta por aqui, vamos chegar até a área do estacionamento esplanado, a galera vai buzinando lá na Via Express, e aqui parece que tivemos ontem uma comemoração por aqui, ó, não sei se tivemos fogos aqui na Arena, eu estava na cidade de Betinho, um pouco distante daqui, não deu tempo de vir filmar os fogos não, mas parece que tivemos alguma coisa ali sim ó, tem um negócio ali ó, alguma coisa, bola, sei lá o que é aquilo, estão limpando lá agora, fim de festa, por ali, deve ser resquício ali da comemoração de ontem, um galo bicampeão da Copa do Brasil, provavelmente fizeram por aí, uma festinha aí ontem né, ou apenas uma comemoração, alguma coisa ali do lado de fora, um negócio laranja lá, num cavalete apenas, movimentação acontecendo aqui na obra né, aproveitar enquanto a chuva não cai, vamos dar uma atualizada aqui na esplanada e estacionamento, dando um giro por aqui, a gente atualiza aí a obra também, na data de hoje, e finalmente hoje, eu enviei a caneca do Ronan, eu tinha deixado aqui na arena, ver se ele ia vir por aqui, mas acabou que não veio, vou deixar no correio mesmo, vai ficar mais tranquilo aí de comemorar aí, esse finalzinho de ano com a caneca do galo né, estava faltando entregar a caneca, a camisa, o manto da massa entreguei pro Leonardo David, aqui mesmo na arena, marcou um dia, um sábado comigo, veio aqui logo em seguida ao sorteio, já pegou comigo, ó, estão preparando alguma concretagem por ali, eu concretar ali, entre aquelas caixas de integração, e a grua se prepara pra levantar mais uma peça por ali também, deixa eu dar uma volta pelo outro lado, pra acompanhar o que acontece por aqui ó, mostramos ontem que a concretagem ocorreu aqui nessa área também, e ali embaixo, nós temos aqui, esse trabalho acontecendo, ó, estão fazendo aí meio que um contrapiso ali, não chega a ser viga baldrame não, o contrapiso vai sendo colocado ali no chão, pra ligar essas caixas aí de inspeção, de integração, sei lá, já o nome desse troço aí, já não é um nome, tem mais, hoje eu tô mais em cabeça aí né, que cheguei em casa, um e meia da manhã, fui editar vídeo, dormi às quatro, acordei às seis, então hoje tá tenebroso aqui, vou ver se hoje eu consigo descansar um pouco mais cedo, porque amanhã é dia de panorâmica, e já avisando pessoal, no fim de semana não teremos vídeos, aqui no canal, aqui na obra, eu tenho formatura do meu filho, vamos ver se vai ser o fim de semana lá, então final de semana eu não estarei filmando por aqui, talvez eu faça uma live com vocês aí, vamos ver se dá tempo, mas vou curtir ali, esse momento da vida do meu filho, que tá se formando ali, no jardim né, na escolinha ainda, mas é uma cerimônia aí bacana, então estarei lá com a minha família no fim de semana, chegando por aqui a gente percebe todos esses avanços, tem lajes sendo montadas lá no cantinho, na extremidade ali, da obra, bem juntinho aqui, na parte que une a esplanada com o estádio, tivemos todas essas lajes colocadas, não tô vendo ninguém ali no piso, não tá, agora uma garoa bem fininha, e começa a cair por aqui, pelo menos de onde eu decolei né, vamos ver se a gente consegue fazer os vídeos pelo menos, o pessoal ali ajeitando, a questão do terreno, lá na parte interna, o guindaste azul, aquele gigante, tá preparando pra subir a estrutura, a mega estrutura que a gente tá esperando né, mas ainda vai demorar um pouquinho ainda, a gente tá acompanhando aqui, estamos de olho, então meio de plantão aqui, esperando essa peça subir, e enquanto aqui na cabeceira também, o bico, o avanço das ações por aqui ó, temos toda essa área que avançou por aqui também, olha lá, estão preparando a massa e as ferragens pra concretagem aqui, olha, está pingando alguma coisa aqui já, passou alguma coisa na frente das lentes aqui, então estão armando, mexendo ali na ferragem, pra preparar essa concretagem por lá também ó, dá até pra chegar um pouquinho mais próximo lá, então, vamos concretar uma grande caixa aqui ó, no entorno da entrada do tubo árvore, da tubulação, pra fazer esse funil né, e direcionar as águas que caírem por aqui, diretamente ali, pro tubo árvore, que percorre toda a área do estádio, meio que na diagonal né, quem acompanha a obra dos princípios, sabe que o tubo entra por aqui, ele atravessa meio que diagonal, e passa tipo debaixo do gol, da linha de fundo lá do outro lado né, ali perto do próximo ao pé de dois, estão ainda continuando aquela parte de concretagem ali, na encosta né, onde a hidrocemeadura não pegou 100%, ó, já tem algumas áreas ali, estão fazendo com seus rebocos ali, mas é um concreto né, pra segurar, esse terreno aí no lugar, por duas razões, pra não prejudicar esse encosta, e outra, pra não carregar esse sedimento, essa lama, essa terra, pro lado aqui da mata preservada né, a terra e a água, a água tá bem barrenta aí, devido às chuvas, mas, se cair toda essa lama pra cá, vai assolir toda essa área aí, e aí, vai ser uma questão, de prejudicar essa área preservada né, nós vamos então, deixa eu ver, cadê o blindacho, tá por aqui ó, aqui na cabeceira, nós vamos então, finalizando mais um dos vídeos de hoje, se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem, e se inscrevam, em nosso canal, é muito importante, pra gente continuar gerando, esse conteúdo de qualidade, de atleticano, para atleticano, um grande abraço, e até, o próximo voo. Transcrição e Legendas Pedro Negri